E aí, meus queridos, tudo bom? Bem, esse vídeo que eu tô postando, ele é um vídeo que era pra eu ter lançado antes do Natal e acabou não dando. E foi feito em dois ângulos, com a câmera que está me fumando agora e com o meu celular. Mas, a câmera deu pau no cartão e hoje, não, antes de ontem, eu olhando alguns vídeos pra deletar do meu computador, eu acabei achando esse vídeo que foi feito no meu celular. E vocês vão ver que nós estamos olhando diretamente pra câmera e não pro celular. Mas eu quis iria fazer uns takes diferentes, acabou não dando certo. E eu editei da melhor forma possível, pra vocês poderem ter uma noção de como é a execução do TAF. Espero que vocês gostem. É uma das formas que eu achei de dispor esse vídeo, porque eu prometi e eu tava tão desanimada e, antes de ontem, eu acabei achando e achei melhor editar como ele tá. Assistam o vídeo. Pessoal, tudo bom? Meu nome é Luana, sou servidora pública do IGP aqui de Santa Catarina e trabalho em IML de lajes. E eu prometi pra vocês que eu ia fazer um vídeo com a execução do teste de aptidão física, o TAF, pro concurso do IGP. E eu trouxe aqui comigo a minha amiga querida e a minha personal, Marina. E eu vou passar agora a bola pra ela, pra ela se apresentar pra vocês. Oi gente, tudo bem? Então, aqui é a Marina. Sou personal trainer, sou formada já há quatro anos, tá? Tenho um conhecimento na área bem legal. Sou treinadora de crossfit, atleta também. Então, eu vou estar demonstrando pra vocês esses exercícios, explicando eles da maneira mais detalhada que eu puder. E também vou passar pra vocês meus contatos, pra vocês qualquer dúvida, me contactarem e eu vou estar aberta a vocês, tá? Não, beleza. Então, prestem atenção, pelo amor de Deus, faço certas coisas. Marina, que nem a gente tava olhando ali até no edital, o primeiro pega lá pro celular, vamos ver, que nem diz o outro. E só pra nós ver mais ou menos, o primeiro de abdominal remador. Tá? Então, pra quem não sabe como é que funciona, como é que é? Então, pessoal, como diz no edital, né? Abdominal remador. Eu vou deitar aqui pra fazer pra vocês. Então, vocês vão deitar. Estender as pernas. Braço acima da cabeça. Flexiona a perna e tronco junto. Cotovelo na linha do joelho. Ou um pouquinho à frente. Não pode ficar pra trás. Passa. E retorna. E só pra... Pro pessoal masculino, 25 repetições. Feminino, 15. E 90, um minuto e meio. Então, pessoal, vocês começam a treinar e tentem. Vejam quantas vezes for possível. Pause, volta, pausa, volta. Bota na velocidade mínima, faça o que vocês quiserem. Mas tentem fazer a execução correta. Isso. O outro que nós estávamos vendo aqui é o tal do apoio de quatro termos, que é o burpe. Mas tu comentou como é que era o tal do meio banho? No edital está escrito burpe. Mas o burpe a gente deita no chão. E nesse que pede ali, ele especifica, mas as pessoas que são mais leigas, talvez não entendam. Então, o que vai acontecer nesse burpe que ele pede ali? Vocês não vão deitar no chão. Vocês vão descer e ficar em posição de prancha alta. Quer ver? Vem cá comigo, ó. Os pés fechados aqui, assim como o pé de neodital, tá? Vou virar de lado. As mãos vão descer em direção ao chão. Apoia lá. Tem que pular com os dois pés ao mesmo tempo pra trás, tá? Então, apoia a mão lá no chão. Pula pra trás. Retorna. Fica em pé. O que que acontece nesse exercício? Muitas vezes. Eu vou executar ele de maneira errada aqui pra vocês. Detalhes. Da maneira correta. Corpo reto. Abdômen contraído. Força totalmente concentrada na parte de abdômen. Da maneira errada. Força lombar. Solta completamente o abdômen. Machuca. Então, prestem atenção nessa, nesses detalhes. Entendeu? Então, no caso, o tronco, ele não vai encostar. Ele não vai encostar. O outro é o agachamento e desenvolvimento com barra. Hum, vou esperar a barra. Tá bom. É aqui, isso. Aqui. Aqui. E daí, daqui. E daí, aqui. Ah, eu não vou assim. Ó, se você for assim, vai fazer força, uma força entre o ombro tremendo. Então, eu vou. Ah, então, hein? Eu acredito. Eu sou o cotovelo com o intuito de trazer a barra para o plano do ombro. Ah, não. Então, é daquele jeito que eu falei, ó. É aqui, ó. É. Aí, tu conta um, dois, três e dez. E daí, tu tem que fazer a execução duas vezes inteira, né? Não, beleza. Tá. Pessoal, então, assim, ó. Agachamento e desenvolvimento com barra. Tá? Ela vai fazer a execução aqui para vocês poderem entender. No dia do TAF, a barra vai ser uma barra olímpica. O peso da barra olímpica masculina são 20 quilos. E o peso da barra olímpica feminina são 15 quilos. E além desse peso da barra, vai ser adicionado anilhas. Então, a carga total masculina vai ser 30, feminina vai ser 25. Confirma para mim, Lu. Ah... Agachamento é 30 masculina e 25 feminina. É barra mais anilhas. Barra mais anilhas. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão agachar. Eu vou fazer de lado. Por causa da postura. Vocês vão alinhar a perna de vocês. Alinha com o quadril. Confere. Tá? Depois. Com postura, pelo amor de Deus. Desce lá embaixo, abaixa a bunda. Não abaixa as costas. Abaixa a bunda. Segura na barra. Traz para o quadril. Na sequência. Desce. Dobra o cotovelo. Estende para cima. Segura 3 segundos. Retorna para o chão. Só uma coisa. Segura 2. Mas ela está falando 3 até para vocês começarem a treinar e fazer os 2 de boa. Tá, gente? Vou fazer novamente agora. Sem falar só um movimento. Fazer duas vezes. Tá? Muito provavelmente vai ter alguém ou contando para vocês e cuidando do movimento de vocês. Então até que a pessoa fale pode soltar a barra ou der ok que o movimento foi executado. Não solta a barra. Fica lá. Beleza? Beleza. O próximo, amiga. É a caminhada de fazendeiro com cat bell. É isso? Cat bell. Cat bell. Isso. Tá? Falei tudo errado. Tá? Cat bell é carga? Tá. A carga homens é 16 quilos em cada mão e a mulher é 12. Aí eu só para completar. O candidato deverá posicionar-se em pé atrás da linha demarcada e ao comando em posição, os candidatos deverão usar as mãos para pegar os pesos localizados ao solo lateralmente em relação ao candidato. E mantendo o corpo reto, acabeçonando para o horizonte. Ao comando de partida, caminhar pelo trecho de 5 metros até a linha demarcada, realizar e voltar pelo cone e caminhar mais 5 metros até o ponto de partida inicial e finalizar colocando os pesos de volta na área demarcada. Pessoal, então, a caminhada de fazendeiro. O que é um querobel? Isso aqui. Muita gente nunca nem viu, não sabe nem o que é, né? Então, lhes apresento o querobel. No masculino, o peso do querobel é? O peso do querobel é 16. Em cada mão. 16 quilos. Ou seja, são dois desse aqui de 16 quilos. Um em cada mão. No feminino, são dois também, só que daí de 12 quilos. Um em cada mão. Aqui eu tenho uma duplinha de 4 quilos só, mas para vocês verem o movimento, já está ok. Eu vou ali fazer para vocês. Então, muito possivelmente vão estar posicionados aqui. Vocês vão se posicionar no meio dos dois. Mesma coisa que eu falei antes no movimento com a barra. Abaixa o quadril e direciona as mãos até as alças do querobel. Fica em pé, postura. Caminha. Faz a volta no corre e retorna. E posiciona o querobel aonde ele está. Beleza? Beleza. Pessoal, depois de todos esses movimentos feitos, vocês ainda terão uma corrida. Tá? Mulher, quantos? É 1.800. Masculino. Feminino. E 2.200 masculino. 2.200? 2.200 metros. Masculino. 1.800. As respectivas distâncias. Masculino, 2.200. E feminino. 1.800. 1.800 metros. 2.000 metros. 2.000 metros. 2.000 minutos para a execução dessa distância de corrida. Gente, dá tempo. Tá? Dá tempo. Mantenham um pace. O que é o pace? Uma constância. O mesmo ritmo de corrida o tempo inteiro. Tá? Não queiram sair dando tiro. Sair acelerando. E vocês não vão conseguir manter essa aceleração durante todo esse percurso. durante toda essa metragem de corrida, tá? Então, mantenham a constância na corrida. Não tem muito segredo pra corrida, é treino. Então, saiam da rua correr, vão pra pista de corrida, treinem. Corrida não tem segredo, é treino, tá? E uma coisa que eu queria te perguntar, pra quem é totalmente hipersedentário, tá, pode começar caminhando, daí aumentando o passo, o que que, por exemplo, já não vai. Beleza. E outra coisa aqui que a Luana puxou o gancho e eu vou falar. Pra quem é sedentário, sai pra correr, mas da seguinte maneira. Caminha, acelera a caminhada, corre. Caminha, acelera a caminhada, corre. Não vão querer se matar, correr cinco quilômetros no primeiro dia que vocês vão sair e correr, tá? Não façam isso. Façam quebrado. Saiam um dia, correm três. No outro dia, corre quatro. No outro dia, corre cinco. Ah, corri cinco de boa. Aí, beleza. Aí sai de novo, aí sim você vai correr cinco direto, sem parar. Só assim. Mantenham essa constância de treino. E pra quem nunca fez nada, quem é sedentário, sai caminhar, aumenta o ritmo da caminhada e aumenta pra corrida. Diminui de novo. Caminha, aumenta o ritmo da caminhada, aumenta pra corrida, tá? Dessa forma vocês vão achar o pace de vocês. Beleza? Aqui, pessoal, eu vou colocar aqui embaixo na descrição o Instagram da Marina, tá? Eu vou colocar também lá no Instagram. Me mandem mensagem direct, que a gente não vai colocar. Tem o telefone dela aqui, né? Daí o namorido dela vai matar nós. Então, assim, esse vídeo vai tá no YouTube, vai tá no Instagram. Então, o pessoal do Instagram vão lá. Aqui embaixo vai tá o contato dela. Ela atende. No caso, ela vai responder vocês. Daí vocês verem o preço, como é que é, como é que não é. Se dá pra dar online, numa dessas suas execuções, não importa. Mas daí vocês conversam diretamente com ela. E a gente tá fazendo isso, gente, pra vocês passarem. Pra ajudar vocês. Pra ajudar. Então, assistam. Assistam, 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 assistam. Ela se dispôs. Ela é bem de grátis, que nem diz o outro, tá? Ela se dispôs, tá? A gente tá querendo ajudar vocês. Então, é aquela coisa. Pra quem também não tem dinheiro, assista. Assista. E se gostou do vídeo, pelo amor de Deus, tá? Salva no Instagram, tá bom? Compartilha com quem tá querendo fazer o concurso. No YouTube, curte, compartilha. Comenta aqui embaixo se tu gostou. O que tu achou da execução. Tá bom? Tá bom. Tá vendo? Obrigada, Louta. Obrigada. Gente, tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Louta. Obrigada, Louta. Meu Deus, obrigada de coração. Não sabe o tanto que eu quero ajudar esse povo. Nossa, não deve ser mais rápido. O que o diabo está acontecendo lá?